Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos de vlog agora um pouquinho? Vamos comentar aí um pouquinho sobre as notícias que estão acontecendo no mundo? Então, hoje é 26 de nove de 2020, né? É? Então, vou parar de balançar antes do treco. Vamos começar aqui. Hoje eu tenho duas notícias, uma atrás da outra, rapidinho. Vamos falar da França, do terrorismo na França? Segundo, foi publicado hoje, às 8h50, por Tarcísio de Moraes, renova a mídia, ok? Terrorismo islâmico, diz França, sobre ataque em Paris. Claramente foi um ato de terrorismo islâmico, diz o ministro francês. O indivíduo do Paquistão, de 18 anos, está detido como o principal suspeito, 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 hein, gente? Suspeito de ter deixado duas pessoas gravemente feridas em um ataque com faca, perto da antiga redação da revista satírica Charlier Hayreddell. Hayreddell. Francês é chique, né? Em Paris, capital da França. Nessa sexta-feira, 25, dia 25, foi ontem, claramente foi um ato de terrorismo islâmico, disse o ministro francês do interior de Geriard Darmani. Geriard Darmani. Em nota, a imprensa, a promotoria nacional antiterrorismo de se estar investigando o caso e que um inquérito de tentativa de assassinato por motivação terrorista foi aberta. Tá certo. Né? Tá mais que certo. Foi aberta. As vítimas precisaram ser socorridas em estado de urgência absoluta. Felizmente, nenhum dos feridos corre o risco de morte. Glória a Deus. A rua Nicolas. apetitia. Onde ocorreu o ataque de ontem foi completamente bloqueada. As autoridades policiais informaram que informaram que o perímetro de segurança foi em torno das antigas instalações da revista satírica por causa de um pacote suspeito, mas nenhum explosivo foi detectado. Amém. é isso aí. O povo anda meio louco, hein, gente? Estão mandando bomba para tudo quanto é lado, é facada, é... O terrorismo, o pessoal está meio desorientado. mais nós não, nós estamos firmes aqui. Agora que eu vou, eu vou, você não vai acreditar no que eu vou te falar agora. Isso aí não é nada, 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 nada. isso aqui foi hoje. Sério, eu vou parar de balançar aqui. Sério, gente. É verdade. O que eu tenho para dizer aqui é o seguinte. A TV, depois eu vou soltar duas notas para vocês verem uma imagem, eu vou soltar outra só a imagem, tá? A TV, NTV, da Alemanha, presta bem atenção, hein, exibiu imagens de elefantes animal, é verdade, que não faz parte da fauna do Brasil em uma reportagem sobre as queimadas no Brasil. Tá bom? O que mais? Agora, já teve girafa, já teve mico, leão dourado, agora elefante. Tá? Depois eu vou mandar só o lustrezinho da foto só por aqui para vocês. Fechou? Aí vocês vão ver. Vai acompanhando depois desse vlog. vou mandar para vocês. Tá bom? Se vocês verem direitinho, vai junto. Sei lá, vamos ver se dá aí. Sobre a queimada no Brasil. A emissora diz que, de fato, exibiu a reportagem, mas que diz que constatada a falha, a retirou do ar. Infelizmente, foi um erro cometido. Ah, meu Deus! Ela errou. Ela errou. A TV alemã errou. que não tem elefante no Brasil. Não tem elefante na Amazônia. Não tem elefante no Pantanal. Tá? Então, infelizmente, foi um erro cometido. Mas foi lá na Alemanha, tá? Elas foram removidas. As falsas imagens não podem mais ser encontradas diz a emissora NTV em contato com agências de checagem de fatos. Não confio muito nesses negócios de checagem de fatos, não. Porque já botaram coisa minha aí que é verdade. Eles falam que não é, né? Mas isso aqui é verdade, tá? Isso aqui é verdade. Foram pegar elefante sabe aonde? Lá na África. Tiraram foto lá no safari lá em 2013. E colocaram que os elefantes estão morrendo aqui, queimados. Agora você vê, eles não sabem nem o que diz. Tá bom? Elas foram removidas por falsas imagens não podem mais ser encontradas, diz emissora NTV em um contato com agências de checagem de fatos. as fotografias as fotografias dos elefantes exibidas na matéria foi retirada por Charmaine Noronha, a fotógrafa. Tá? fotografou os elefantinhos lá na África, tadinha. Os bichinhos estavam lá na África. No safari, lá, foram passear. Em 2013 ainda, isso aí, nem sonhava com nada. Charmaine em Noronha, na cidade que ela tirou da África, a cidade é Botsuama, na África, em 2013. E a TV alemã noticiou hoje, hoje, que os elefantes estão morrendo no Brasil. Dá pra você entender, meu irmão? então vou fazer assim, eu boto um e boto o outro. Ok? Levo um. Foto de um, boto a foto do outro pra vocês verem. Primeiro vai a foto dos elefantinhos do Brasil, elefante brasileiro. Legal, né? O que mais que eles querem arrumar pra nós? não sei. Tudo é liso. E o pior que tem brasileiros mesmo aqui, igual a outra lá vendo girafa, a filha da Dilma vendo girafa na Amazônia. Agora, essa daí vem com elefante. Mas nós vamos chegar. acorda, se liga, pô. Vamos cuidar do que é nosso, cuidar da nossa vida. É aquilo que eu falei ontem aqui no vlog. Cada um cuida da sua casa, cuida do que é seu, que aí não vai, não vai ter tempo. Se estivesse tomando conta aí, o outro não tava lá, esfaqueando os outros lá, terroristas, porque tinha que não tava tomando conta lá da França, não é? Mas não, eles tão tomando conta do Brasil. tem algo muito precioso aqui. Tá? Todo mundo, tá? O Brasil virou a menina dos olhos do povo dos outros países. Então, temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. Somos brasileiros. Tá? E não deixar, né? Eles já levaram muita coisa. Mas, até seria bom se eles trouxessem uns elefantes e botassem aí, mas, isso aí não tem. Fechou? Boa noite. Se inscreva no canal, deixe seu like, tá bom? Não deixe de se inscrever, não. O vlog que é a Mega Nunes, eu fiquei de voltar aquela hora, já tinha pedido, voltei agora. Então, peço, se inscreva, ativa o sininho, depois se tiver mais alguma coisa, eu volto. É bem provável eu voltar com a oração depois, no oração. Oração sem cessar. Agora foi só notícia mesmo. Tá bom? Vão ficar com nós aí. Tá? Beleza. Boa noite. A paz do Senhor. Até logo mais. Tchau.